Galera, eu assisti ontem um filme Deadpool 2, tô até meio eufórico com o que eu vi ontem, então eu vou falar pra vocês tudo o que eu achei do filme e todos os detalhes sem spoiler. Vamos lá. Ei, Nerd Trunks? Peter aqui. Mais uma vez, Nerd, fica a Trunks que eu não vou dar spoilers nesse review. Na fé, vai na fé que não tem spoiler mesmo. Pô, se eu falo é que não tem. E é difícil fazer isso, cara. Ficar lá do filme sem dar spoiler, rapaz, é eu te falar. Ainda mais eu, cara, que não sou crítico de cinema. Sabe aqueles críticos, né, que ficam falando de corte de câmera, da fotografia, da maquiagem, cara, fala sério, né, isso é coisa pra crítico frufru. Eu tô cagando, meu irmão, o meu negócio é se o filme é bom ou ruim. É o que você quer também saber. Ele tem toda a razão. Como é que tava seu hype pra ver esse filme? O meu cara tava nas alturas. Sério, eu não sei dizer especificamente o motivo. Não sei se foi por causa, né, que eu acabei de ver Guerra Infinita e o filme bateu todas as minhas expectativas, ou se foi por causa dos trailers Deadpool 2 que estavam simplesmente incríveis. Ou se foi até a oportunidade de ver o Deadpool junto com o Cable no cinema. Uma dupla que eu li, na boa, por mais de 50 edições. Deadpool e Cable. Sério, galera, eu viciei em ler Deadpool e Cable. Então eu já fui pro cinema rindo na minha cabeça, porque eu sabia como funcionava essa dupla, né, a química entre os dois. É tipo, cara, tipo o gordo e o magro, né, um sempre coloca o outro numa enrascada, sacou? E os dois são muito opostos, sabe, enquanto o Deadpool é aquela zoeira em pessoas, o Cable é o Bérez, é o casca-grossa que veio do futuro. Pô, o que é muito maneiro? E você pode esperar isso no filme com certeza. Um cara, casca-grossa, que veio do futuro e é lógico que vai bater de frente justamente com Deadpool. Cara, dá uma porrada insana. Até que eu não dei spoiler nenhum, hein, cara, deixa de mimir isso, tava tudo nos trailers, então vamos lá. E o Josh Brolin, mais uma vez, dá vida pra um personagem dos quadrinhos. E é a terceira vez, galera, ele, além do Thanos, já tinha feito o Jonah Hex pra descer. Lembrava dessa ainda, cara? O cara nasceu pra ser um super-herói, é o formato dele, tem formato de super-herói. E ele tá incrível como Cable. E assim, eu nem era muito a favor da escolha dele no início, confesso isso, tudo bem, cara? Eu tava torcendo até pro Pierce Brosnan, Pierce Brosnan, enfim, aquele ex-007. Mas hoje, por exemplo, eu não consigo mais imaginar o Pierce Brosnan naquele shape que ficou o Josh Brolin, sacou? Pô, o cara, o Josh Brolin ficou com um shape animal, né, malhou pra caramba. E é muito legal ver ele conhecendo o Wade Wilson. Pô, ele deve pensar, pô, tanta gente pra estar junto desse moleque e justo com esse imbecil que eu vou encontrar. E eu confesso que eu sempre tenho medo dessa questão de viagem no tempo, né, dessa questão de ficar criando linhas temporais diferentes, ficar bagunçando tudo. Mas até que o filme, né, não se embrionou tanto nessa questão, não. Ficou bem legal o uso da viagem temporal no filme. E o Ryan Reynolds, galera, é aquilo. Ele nasceu pro Wade Wilson. Não tinha como ele ser o Lanterna Verde, não dava. Mesmo porque que era o Hal Jordan, né, que é o personagem que faz o Lanterna Verde, não é bobalhão como é o Wade Wilson. Ou até como é o Ryan Reynolds na vida real, porque o cara é a espalhação que ele é. O legal dessa vez é que a galera acaba vendo um lado emocional diferente no Deadpool. Mesmo numa mente, assim, tão, tão, tão louca quanto a dele, você consegue sentir a emoção que ele tá sentindo. Não achei que teria até espaço pra isso no filme, mas ficou show essa abordagem do lado emocional, né, de um cara com a mente esquizofrênica que nem é dele. E se prepara pra ver um Deadpool busteado em comparação aos quadrinhos. O fator de cura do Deadpool tá impressionante, né, você vai até entender quando você assistir. Vai lá, vai na ferra, rapaz, mas vamos lá. Agora sim, ó, não vá achando que você vai ver os personagens exatamente como eles são nos quadrinhos. Isso não tá sendo feito praticamente, pô, em nenhum filme de super-herói, da mesma forma que nerfaram o Thanos no cinema, nerfaram o Cable. Mas ele ainda é muito mais overpaw que o Deadpool, isso todo mundo sabe, da mesma forma que ele é nos quadrinhos. Nos quadrinhos os poderes do Cable são muito diversificados, ele tem um leque muito vasto de poderes, muito distintos um do outro. Tipo, ele tem super-força, telecinésia, telepatia, telepatia hardcore, por sinal, onde ele consegue ler várias mentes ao mesmo tempo. Dispara raios de energia, se conecta com qualquer interface eletrônica, etc. Ele pode até ter todos esses poderes no filme, mas acho que não tem espaço pra demonstrar tantos poderes num filme só disso, sei lá, duas horas. E aí tem a apresentação da X-Force. Cara, essa parte é um espetáculo. Na boa, na boa, cara, totalmente anti-clichê. Esquece ver clichê nesse filme, não é, porque é um filme tão imprevisível quanto o próprio Deadpool era os quadrinhos. E tudo que acontece com a X-Force é imprevisível. Você nunca vai imaginar o que vai acontecer, não dá pra você prever. E esquece os trailers, galera, na boa, não se liga mais em trailer. Trailers é mais pra vender. Trailers também tem clickbait, abatachando o quê? Os três agora estão na onda de mostrar algumas coisas diferentes, sabe? Mas os membros da X-Force são incríveis. E o Deadpool seleciona cada membro do grupo com panfletos que ele distribuiu na rua, cara, e aí aparece uma galera muito casca-grossa. Mais uma vez, não dá tempo de abordar uma série de informações, como, por exemplo, o Shadrista, que diz que veio do Mojo World, que é um outro mundo, e o Deadpool só faz piadinha disso, né? Não seria fácil, por exemplo, explicar o que é o Mojo World numa única cena, não dá. Só nos quadrinhos foram várias sagas desse mundo. Da onde veio, por exemplo, o Longshot, cara, que é um personagem muito casca-grossa também, que o poder dele também é sorte. Agora, entre a equipe da X-Force, palmas pro Domino. Quando, cara, que eu iria pensar que uma personagem secundária da Marvel roubaria a cena daquela forma, putz, viu? A mina é nervosa na ação. E você vai ver muito dela no filme, fica tranquilo, cara, na boa, pode apostar. E tu vai gostar muito dessa personagem. E pros mimizento, cara, trocar a etnia dela eu não reclamei nem um pouco, gostei muito, né? Você lembra quando trocaram a etnia do Ellie? Lá eu falei, pô, não gostei. Mas trocar a etnia dela eu não achei nada demais. Mas tá vendo, cara, tem certas pessoas que não dá pra trocar a etnia, enfim. Não liguei nem um pouquinho de ter trocado a etnia da Domino, enfim. Mas aí, galera, o Deadpool junta, né, essa galera, incluindo o Peter, né, o Membro Sem Poderes, porque precisa de um time pra enfrentar uma ameaça. O vilão do filme, digamos assim, ou seja, sozinho ele não teria chances. E olha, cara, vai por mim. O trailer conseguiu esconder muita coisa da gente. Então você acha que vai chegar no filme sabendo quem é o que é o vilão, mas as coisas não são muito bem como você imagina. Existem sim personagens que os trailers não mostraram. Quem me acompanha no Ened vai perceber que eu, inclusive, acertei todas as previsões, galera, na boa. E a Fox Tad, parabéns, porque não tem medo de usar CGI quando tem que usar. Você vai entender isso no filme. Eu não posso contar muito mais coisa, porque senão eu vou ter que te matar. Mas enfim, Deadpool contou de novo com a ajuda dos X-Men, né, Míssel Adolescente Megasônico e Colossus. Cara, o que eu vou falar? O Colossus também rouba a cena. Demais! O Colossus rouba a cena demais. Porque assim, nos quadrinhos, o Colossus é um cara normal, né, mas no filme ele é muito idiota, bro. E isso fica muito engraçado. As discussões dele com o Eddie Wilson são muito hilárias. As cenas de ação com o Colossus são muito legais também. Olha, eu vou te falar que talvez seja a cena, mas a maneira que eu tenha gostado foi do Colossus lá, você vai ver, uma porrada do Colossus lá. Muito boa, cara. Tem cenas violentas? Sim, tem. Mas, pô, na minha opinião, tá longe de ser pra menores de 18 anos. Fala sério, né, cara? Aliás, eu soube até ontem que a classificação indicativa abaixou pra 16 anos. Então, cara, se você tem 16, você já tem até 14, tem um pouquinho de barba na cara, pode ir na boa assistir, tá tranquilo. Você fala lá pro cara que tem 16, dá pro teu jeito. As cenas pós-créditos. Cara, as cenas pós-créditos. Zoeira total. Cara, e vai pirar a sua cabeça também. O mais inesperado acontece nessa cena. Muita gente diz que são as melhores cenas pós-créditos da história. Eu curti muito, mas... Foram as melhores? Ó, pra mim não, elas foram as mais hilárias. Agora, o que eu não curti no filme? Essa é a hora que a galera dá pitir. Eu sei, eu sei, rapaz. Quando você fala que você não gosta, mesmo sendo pinhão, não importa, né, cara? Mas o que eu não curti foram as infinitas referências e piadinhas durante o filme. Praticamente todo minuto tinha uma piada, sacou? Não existia uma única frase do Wade Wilson que não tenha sido uma piada. Uma referência, um easter egg. Você pode até curtir. Mas, por exemplo, quando o Deadpool quebra a quarta parede, quebra a quarta parede, eu não gosto de falar isso, mas, enfim, cara, quando ele quebra a quarta parede e compara o cable do filme com o dos quadrinhos ou quando ele, por exemplo, fala que, sei lá, fulano é o personagem da Marvel favorito dele, isso me faz, assim, instantaneamente sair da imersão do filme e me faz lembrar que é tudo de mentirinha. Ah, Peter, mas é tudo de mentirinha mesmo. Sim, cara, lógico. Mas quando você está no clima, está na imersão do filme, você esquece isso. Eu não ligo do Deadpool virar a cabeça e conversar com o público, fazer alguma pergunta para a gente, mandar algum bisula para a gente. Não ligo. A questão é a gente ficar sendo lembrado o tempo todo que aquilo é um filme, é tudo gravado, é tudo de mentirinha. Enfim, é minha opinião. Eu sei que ele é bobalhão nas histórias de quadrinhos, ele quebra a quarta parede, mas, cara, não é o tempo todo como foi no filme. Então você precisa ler antes de você falar isso. Com certeza não é absoluta. É melhor, sim, que o Deadpool 1, né, o qual eu nem tinha curtido tanto assim. Enfim, é minha opinião, lógico, rapaz, tudo aqui é opinião. Esse Deadpool 2 vale muito a pena você assistir. Junta de lê-lo, junta de lê-lo, vai lá ver isso aí, rapaz, que é bom, é bom, hein. Obrigado de verdade, de coração, a você que já deixou o like aí, obrigado, um sincero obrigado a você que deixou o like e a você que é inscrito no canal. Muito obrigado, se ajuda muito o canal. E outra coisa, se você está com alguma dúvida de Deadpool, manda aí no meu Instagram, no meu, aliás, no meu Instagram, o link está aí na descrição ou no primeiro comentário. Pet Jordan é meu Instagram. Valeu, galera, estou voltando para o próximo vídeo. Valeu, fui! E aí 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 E aí